Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet, fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui temos a oportunidade de conhecer as produções científicas que estão sendo desenvolvidas no Nordeste brasileiro. Confira algumas das pesquisas de hoje. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criam projeto de acompanhamento dos pacientes que recebem alta da Covid. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe participam de estudo de novos casos de ranceníase na população. E ainda, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estão desenvolvendo alimentos funcionais a partir de ingredientes do semiárido nordestino. A Covid-19 ainda guarda muitos mistérios. Dia após dia, cientistas se debruçam em estudos na busca de novas vacinas e tratamentos eficazes contra a doença. Mas quanto aos pacientes que foram hospitalizados e precisam de acompanhamento após a recuperação? Foi observando essa demanda que pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram um teleatendimento pós-Covid. O sistema não serve apenas para orientar os pacientes que recebem alta da Covid-19, mas também para obter dados e fazer um levantamento das sequelas após a doença. E assim, contribuir com mais pesquisas. Esse projeto iniciou, né, o ano passado, a partir de uma demanda do próprio serviço. Na verdade, uma médica do Hospital José do Trigueiro entrou em contato conosco, nós professores do Departamento de Fisioterapia, informando que os pacientes estavam tendo alta, os pacientes que ficaram internados por Covid-19, estavam tendo alta hospitalar e eles não tinham onde fazer fisioterapia. Foi na ocasião da primeira onda, então todos os centros de reabilitação estavam fechados, os pacientes, eles iam para casa com vários comprometimentos e eles não poderiam ir para o ambulatório fazer a reabilitação. Nós estávamos fechados aqui do Departamento de Fisioterapia e todos os outros centros de reabilitação. Então surgiu a ideia, minha e com outros professores aqui do Departamento, de construirmos um projeto para realizar algum tipo de assistência a esses pacientes. Fazer a avaliação desses pacientes para ver como é que eles ficaram após a auto-hospitalar em termos de comprometimento funcional, como a gente chama, ou seja, o quanto que eles ficaram comprometidos para realizar atividades de sua vida diária e também voltar ao trabalho, avaliar isso aí e também fazer uma assistência, fornecer orientações fisioterapêuticas a partir dessa avaliação que era feita, fazer essas orientações para que esses pacientes pudessem ter alguma assistência após a auto. Então nisso surgiu um projeto integrado, que é um projeto de pesquisa e extensão. A parte da pesquisa foca mais nas questões de avaliação desse perfil do paciente, que é a parte que eu coordeno, mas existe uma outra professora que coordena a ação de extensão, que ela é mais voltada para o segundo momento, que é a assistência ao paciente através de orientações fisioterapeutas. Tudo isso é feito de forma remota. Nós fizemos uma parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, então nós utilizamos prioritariamente a plataforma desenvolvida por eles, que é a plataforma do Teleconsulto, TRN, e a partir dessa plataforma o paciente entra, ele é cadastrado, ele entra na plataforma e lá ele tem essa avaliação e posterior orientações com alunos de fisioterapia que são orientados pelos professores, por nós, professores da equipe. Esse projeto é extensão, mas ele é integrado com o projeto de pesquisa também, porque todos os dados coletados a partir da avaliação, eles são colocados num banco de dados que a gente usa para esses próprios alunos fazerem trabalhos para apresentar os resultados do nosso trabalho, né? Tanto na questão da avaliação, eventualmente alguns alunos já têm também o interesse de estender um pouco mais esse projeto para outras, para apresentação em eventos, em eventos científicos. Tem um TCC atrelado a esse, um trabalho de conclusão de curso atrelado a esse projeto, que vai usar dados desse projeto. A gente tem alunos bolsistas voluntários também lá da pesquisa que precisam apresentar os dados desse projeto como relatório da bolsa, né? A gente perpassa por toda a estrutura organizacional, assim, do apoio que a extensão dá à pesquisa, né? Para que a gente publique esses dados tão importantes que a gente coletou, né? Através do projeto de extensão e transforme isso em informação científica, né? E eu tive Covid, fui estabilizado numa UTI, passei cinco dias internado, né? UTI depois leito e graças a Deus eu descobri esse serviço, onde eles de forma gratuita e humanizada atendem você, você no conforto da sua casa, eles no seu trabalho, a gente de forma virtual, né? De forma virtual, mas com todo o calor que essa equipe deposita para com o nosso tratamento e a recuperação da nossa saúde, onde através de cartilhas e exercícios, prontamente o nosso corpo já tem uma alta resposta e a gente já começa a melhorar. Apesar dessa questão do remoto, né? Isso foi novidade para todo mundo, mas a gente conseguiu trazer para dentro da fisioterapia essa possibilidade de atendimento, de acompanhamento, mesmo estando longe e fazer com que os alunos, ainda assim, mesmo de forma remota, estejam em contato com a sociedade. E no próximo bloco, os impactos da pandemia na identificação de casos de rancenias no Brasil. É depois do intervalo. Em 2020, primeiro ano pandêmico no Brasil, a identificação de novos casos de rancenias caiu 41,4% na população geral, se comparada com a média mensal de casos entre 2015 e 2019. É o que revela um estudo publicado em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. O estudo envolveu pesquisadores de quatro instituições nordestinas. Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal do Vale do São Francisco. A pandemia de Covid-19 trouxe implicações para todos os sistemas de saúde globalmente. Então, nas doenças negligenciadas, como é o caso da ranceníase, tem um impacto negativo no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Quer seja pelas mudanças culturais ocorridas em decorrência da pandemia, como isolamento, distanciamento, medo de contaminação pelo novo coronavírus. Vírus quer seja pelas alterações instituídas no âmbito das redes de atenção à saúde. Então, todas essas questões operacionais, elas implicam no não diagnóstico de novos casos da doença. Para avaliar se, de fato, a pandemia estava impactando nesse diagnóstico na ranceníase do Brasil, nós coletamos dados da doença de todos os estados do Brasil, isso no período de 2005 a 2019. Então, nós pegamos essa média estimada e comparamos com os dados que foram, de fato, reportados pelo Ministério da Saúde no ano 2020. A gente avaliou isso para algumas variáveis, como, por exemplo, a ranceníase na população geral, a ranceníase na população em menores de 15 anos, porque esse é um indicador importantíssimo de gravidade da doença, porque isso significa aumento da taxa de transmissão, da ocorrência de infecção ainda na população jovem, e também avaliamos o percentual de diagnóstico das formas multibacilares. Essas formas multibacilares são as formas que têm alta carga de bacilos e que são as principais fontes de transmissão da doença. E o que observamos nesse primeiro ano da pandemia, em relação a esses diagnósticos de ranceníase no Brasil? Houve uma redução de mais de 40% do diagnóstico na população geral, e essa redução foi mais expressiva ainda em menores de 15 anos. A redução percentual que a gente observou nos diagnósticos foi de quase 60%. E alguns estados apresentaram redução percentual de até 80% do diagnóstico de novos casos. No entanto, quando a gente avalia, quando a gente avaliou os casos multibacilares, que são os casos mais graves da doença, houve aumento percentual no diagnóstico, ao contrário da população geral em menores de 15 anos, aumento percentual de até 21%. Isso é reflexo na redução do diagnóstico de casos pós-bacilares, que são casos mais leves, e, consequentemente, aumento do diagnóstico de casos multibacilares, que são os casos mais graves, e os pacientes procuram atendimento por apresentar sintomas mais graves. Esse cenário, em conjunto, ele indica, de fato, que a pandemia impactou expressivamente nos diagnósticos da ranceníase no Brasil como todo, principalmente em estados da região norte, nordeste, centro-oeste, que já são regiões mais afetadas pela doença. Historicamente, a ranceníase, que é uma doença milenar, já existe uma certa dificuldade para se fazer o diagnóstico, porque, muitas vezes, o paciente observa uma lesão que não tem sensações ali, que ele perde a sensibilidade, e, muitas vezes, ele não dá a devida atenção e não procura ambulatório. Então, muitas vezes, o paciente chega no ambulatório para fazer o diagnóstico depois de anos que começou a manifestar as lesões. Associado a isso, também é necessário um conjunto de técnicas, além do diagnóstico clínico, muitas vezes o profissional precisa de um diagnóstico histopatológico ou da realização da baciloscopia. Quando há esse atraso no diagnóstico e essa demora para o início do tratamento, o paciente, muitas vezes, ele pode evoluir com complicações clínicas, como manifestação dessas formas multibacilares, que aumenta a possibilidade de transmissão, especialmente para indivíduos contactantes, que são aqueles que moram no domicílio, que o paciente, e que tem maior chance de ser infectado pelo bacilo. O Brasil é o único país do mundo que não alcançou a meta de eliminação da doença enquanto problema de saúde pública, mesmo sendo uma doença que tem tratamento e que é curável. O tratamento é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde do país, bem como acompanhamento médico e interdisciplinar desses indivíduos acometidos. O que a gente acredita que vem acontecendo, na verdade, é uma subnotificação dos casos. Esses pacientes, na verdade, não estão sendo diagnosticados adequadamente. Isso pode levar a o que a gente chama de epidemia oculta, ou endemia oculta, em relação à doença. O que a gente pode esperar, na verdade, em alguns anos, é o aumento expressivo da doença no Brasil. E isso pode comprometer seriamente a meta que o Brasil e que a OMS têm de erradicação e controle da doença até 2030. E a Covid-19 traz um impacto negativo na medida em que gera um distanciamento entre os indivíduos que precisam de atendimento e os serviços de saúde capazes de oferecer esses atendimentos. Então, isso aponta que tanto os gestores em saúde, como os profissionais e as equipes que trabalham com o controle da ranciníase e de outras doenças, provavelmente, eles vão ter que repensar em novas estratégias para aumentar o diagnóstico desses pacientes, para a identificação desses indivíduos infectados, o tratamento adequado. E só aí, talvez, a gente consiga melhorar esse cenário epidemiológico. O Laboratório de Pesquisas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, em parceria com a NASA e cientistas da Alemanha, da Ucrânia e da Índia, simulou uma proteína mutante da bactéria da Kombucha, bebida fermentada feita à base de chás, e estudou o comportamento bioregenerativo desse micro-organismo no espaço. O resultado foi surpreendente. Essas bactérias conseguiram se reproduzir em condições inóspitas, similares às de Marte, na estação espacial. Bom, então, a pesquisa é uma colaboração com diversas universidades, sendo a Universidade de Lida a Universidade de Kiev, na Ucrânia, com a Agência Espacial Europeia, a NASA, e aí é um grupo internacional de pesquisadores, já em colaboração, né, antiga, a gente entrou aí para colaborar, fazer algumas simulações referentes a resultados de sequenciamentos genéticos da Kombucha, né, do organismo em questão. Então, a gente entrou na pesquisa para fazer algumas análises de algumas mutações genéticas que ocorreram no micro-organismo. Bom, então, a Kombucha é um composto, né, fermentado, e aí essa bactéria que é colocada para cultivo, ela é responsável por produzir algumas vitaminas, né, alguns nutrientes, e é utilizada, então, a Kombucha como uma fonte de alimento natural, saudável para várias pessoas. Bom, então, no experimento foram feitos dois testes, basicamente, de crescimento. Um foi feito na Terra, no laboratório, na Universidade de Kiev. Outro foi feito o crescimento fora da Estação Espacial Internacional, então, foi cultivado no espaço, e esse micro-organismo, então, ele conseguiu se replicar tanto na Terra quanto no espaço. Então, foi sequenciado o material genético desse micro-organismo, tanto advindo do espaço quanto do planeta Terra, e, a partir desse sequenciamento, foram verificadas algumas alterações que poderiam ter ocorrido tanto no crescimento quanto no material genético daqueles que foram cultivados no planeta Terra e no espaço. Bom, na verdade, a ideia do trabalho é que, basicamente, esse micro-organismo, tendo a capacidade de sobreviver no espaço, um ambiente, teoricamente, inóspito, já que foi cultivado em radiação, em um ambiente inóspito, e foi o que aconteceu, ela conseguiu se replicar, significa que a gente pode, então, levar esse micro-organismo para outros planetas, como é o caso de Marte, por exemplo, que seria a ideia básica do trabalho, e que esses astronautas possam, então, cultivar esse micro-organismo no ambiente marciano e ele ter condições de crescer lá, e, teoricamente, no trabalho, isso demonstrou que é possível acontecer. Em resultados práticos, nos traz a possibilidade da humanidade colonizar outros planetas, levando uma fonte de alimento rica em sais minerais, rica em vitaminas, e que tem capacidade de replicação, de produção em ambientes, que, para a gente, é inóspito, mas que, para aquele micro-organismo, ele vai conseguir se replicar e que vai fornecer alimento para aqueles seres humanos que possam colonizar outros planetas. Nós já estamos em outros projetos envolvidos, não só com esse micro-organismo da Kombucha, mas com outros, tentando, então, propor micro-organismos e novas formas de alimento para que possa haver colonização do ser humano em outros planetas, e que esses micro-organismos, então, possam servir aí para que a gente consiga levar a vida do planeta Terra para outros planetas. Então, já existem outras colaborações, existem outros trabalhos sendo feitos no mesmo sentido. E no próximo bloco, a gente confere como pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estão desenvolvendo alimentos funcionais a partir de ingredientes do semiárido nordestino. Universiência volta já já. Você costuma tomar leite fermentado? Consumir alimentos probióticos que auxiliam no trato intestinal a partir de micro-organismos vivos, evitando, assim, o risco de doenças? Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estão desenvolvendo uma série de alimentos funcionais a partir de ingredientes encontrados no semiárido nordestino. É neste laboratório que os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Alimentos da Universidade Estadual da Paraíba estão estudando elementos do semiárido nordestino para garantia de alimentação funcional. Nós trabalhamos com leite de cabra fermentado, bebida láctea à base de soro de queijo de cabra, sobremesa láctea fermentada e não fermentada com a adição de produtos da casca da jabuticaba, bebidas lácteas isentas de lactose adicionadas do fruto do jambolão, iogurte adicionado de outros produtos vegetais, como, por exemplo, o extrato do quiabo, como o espessante de iogurtes. Muitos desses produtos são elaborados com a adição de bactérias lácticas nativas, que também foram isoladas da biodiversidade do semiárido, principalmente de leite de cabra e também de queijo coalho. Essas bactérias lácticas que foram selecionadas pelos nossos parceiros da Embrapa, elas apresentaram um excelente potencial de sobrevivência ao trato gastrointestinal, que é justamente uma das premissas para micro-organismos probióticos, que eles precisam sobreviver às condições ácidas e também à passagem da bile quando chegam no intestino. As pesquisas são em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, que tem mostrado viabilidade. Durante todo o período de armazenamento, esses probióticos se mantiveram estáveis. E nos ensaios de simulação das condições gastrointestinais que nós fizemos em alguns produtos, não todos, esses probióticos demonstraram que são realmente capazes de sobreviver. Essas condições do estômago, que simulam o estômago, que simulam as condições do intestino. Então, provando que os alimentos que nós desenvolvemos aqui são apropriados para essas culturas e que essas culturas teriam condições de chegar viáveis ao intestino do consumidor e resultar em efeitos benéficos. Os alimentos lácteos, quando adicionados à casca da jaboticaba e do jambolão, trazem vários benefícios para o organismo. Esses frutos são fontes de compostos fenólicos, que são importantes compostos com atividade antioxidante, que vão ajudar na prevenção, no combate aos radicais livres do organismo, que são formados por conta de estresse oxidativo, por exemplo, fumo, exposição ao sol, entre outros fatores que levam a danos oxidativos às células. E esses compostos fenólicos ajudam a proteger as células desses danos, minimizando o envelhecimento celular, ajudando na redução do risco de doenças cardiovasculares, trazendo esses benefícios à saúde dos consumidores. O mestrando em ciências farmacêuticas pela UEPB, Miquelias Moraes, pesquisa sobre o leite fermentado a partir do leite de cabra, agregando valor a uma potencialidade do semiárido nordestino. A nossa pesquisa está pautada em desenvolver um produto funcional e isso agrega valor principalmente aos pequenos produtores rurais. A gente utiliza como base da produção justamente o leite de cabra, que hoje tem se destacado principalmente por ser mais funcional, possuir mais nutrientes em relação... Quando compara-se ao leite bovino, tem maior digestibilidade, hipoalergênico. Então, várias características que o destaca em relação ao Gé Mais Leite. Então, a gente consegue transformar, agregar valor a esse leite, transformando em um alimento funcional, adicionando probióticos, prebióticos. Então, essa é a ideia geral do projeto. É trazer a universidade para o homem do campo, principalmente. Quando você conhece aquilo que você vende, conhece de verdade, sabe das informações e da riqueza daquilo que você tem, você consegue vender o produto ou agregar valor a esse produto. Isso torna mais rico. Então, por exemplo, produtores rurais, que antes vendeu apenas o leite de cabra, agora eles sabem quão grande é o potencial desse leite de cabra e agora vendem um produto funcional. Então, conseguem agregar na produção de queijo, na produção de leite fermentado, por exemplo, só com informação. Então, a ideia é transformar essa tecnologia que a gente usa na universidade em uma tecnologia acessível para que o pequeno produtor consiga também fabricar. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Nordeste é a região responsável por 90% da criação caprina do país. A Paraíba, no último levantamento feito pelo IBGE, tinha quase 740 mil caprinos, isso no ano de 2020. E a pesquisa desenvolvida no laboratório deve agregar valor ao produto dos pequenos criadores da região. Para muitas pessoas, existe a alergia ao leite de vaca. E essa proteína do leite de vaca que causa alergia está ausente no leite de cabra. Então, nós temos esse benefício do leite de cabra, que ele é muito mais tolerado por uma parcela maior da população que o leite de vaca. Então, se nós desenvolvermos alimentos atrativos em termos de sabor, de consistência, de apelo funcional, através da adição desses frutos, através da adição desses probióticos, nós vamos criar alimentos que vão trazer benefícios à saúde, além dos benefícios nutricionais do leite de cabra. E além de aumentar a aceitação desse produto lácteo, elaborado com leite de cabra, para os consumidores. E o Universência de hoje fica por aqui. Mas no próximo programa, tem mais pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste para a gente conhecer. E você já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail, universciencia.esb.edu.br, que a gente explica em um outro programa. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri